Música Olá, meu nome é Cleiton, tenho 24 anos, estou no projeto já faz 13 anos, né? A primeira vez que eu fui no acampamento, foi um momento gratificante, né? Nunca tive saída assim para viajar, para passar um momento junto com o pessoal da igreja E nós aprendemos muitas coisas lá, nós aprendemos sobre a palavra de Deus, a glorificar a Deus Tive muitas brincadeiras importantes lá também Uma coisa que me marcou muito foi no último acampamento que eu fui Que nesse dia, foi o dia que eu parei para pensar e resolvi mudar minha vida, servir a Deus de verdade Que até hoje eu estou no caminho do Senhor, graças a Deus E foi o dia que eu pensei em mudar e falei, por que não aceitar a Deus e seguir esse caminho maravilhoso E aí foi o dia que marcou minha vida, até então hoje eu estou no caminho de Deus Casei, graças a Deus, tenho minha esposa, hoje eu tenho a minha família Além de estar no caminho com Deus, hoje estou aqui também ajudando o professor Igor Antes eu brincava, eram esses moleques hoje em dia que estão aí jogando futebol Tinha orientação deles e hoje eu estou orientando eles também, ajudando o professor aqui no projeto Preencha o envelope colocando bola na rede e o valor com que deseja contribuir Cada aluno tem o valor de 200 reais e você pode contribuir com qualquer valor O Ministério de Ensino da Borda já disponibilizou a avaliação dos professores deste semestre E você pode nos ajudar a melhorar Entre no site da Borda e vá até Cursos Depois clique em Escola Bíblica e CTM Lá você encontrará o link para avaliação Em menos de dois minutos você contribui para fazer o ensino da Bíblia melhor em nossa comunidade No domingo, dia 11 de novembro, você não pode perder o projeto Música do Interior Teremos a presença de Osmar Guerra e a sua banda com leituras de músicas e hinos Nas violas, sanfona e muito mais Anota na agenda, dia 11 de novembro, nos cultos da manhã e da noite O Ministério de Comunicação vai oferecer um curso de sonorização e capacitação para todos os seus voluntários Mas também para você, que às vezes quer participar da nossa equipe e nem sabe por onde começar O curso vai ser dia 27 do 10, das 9 da manhã às 5 da tarde A gente vai ter aqui com o professor Luiz Filgueiras Um engenheiro de som com muita experiência Para você fazer a sua inscrição ou ter mais informações é só me procurar E o curso é gratuito, então corre porque as vagas são limitadas e aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.